Se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, definitivamente teríamos encontrado uma forma de exterminá-los. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de agora. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem os governos no mundo. Neste momento, existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo, ao planeta, suponhamos que, digamos, um trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta, teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto, sim ou não? Teríamos feito isso. Mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar. A única maneira é nos transformar. Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência, que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã. É um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã. A próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não, não. Agora é um ato de sobrevivência? É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos, se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução. Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas. E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são, eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram e com um engajamento muito bom. Todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos, região tropical, quais são as cinco coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as duas, três coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado, ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então, agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o Combate da Mudança Climática, para reduzir isso para cinco pontos simples que todos possam entender. Cinco coisas que precisam acontecer em seu país. Duas a três coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas cinco coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e duas a três coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021. E uma nova fundação foi formada como planeta consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando, você verá que eles estarão falando sobre a economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que, pelo menos, o item número dois deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa. Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as cinco coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de um ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes. Mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo, isto não é bom o suficiente. os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real. Do contrário, posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso, não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará a política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok, por favor, faça parte disso da forma que puder. e a felicidade comeceapple Ayrton Obrigado.